No rio de Deus De onde flui o rio? Do trono O que traz o trono? Adoração Então vamos adorar a Deus no nosso Brasil E vamos adorar a Deus nas nações da terra Vamos cantar os seus louvores em todo o planeta Vamos encher o globo terrestre de louvores ao nosso Deus Vamos liberar o rio de norte a sul, de leste a oeste Vamos liberar o rio que traz cura Aleluia! 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 De grado de louvor Libera o rio Libera o rio Libera o rio Agora eu tô Libera o rio Libera o rio Libera o rio Libera o rio Rio de vida Libera o rio Seja guiado pelo rio de Deus Seja movido pelo rio de Deus Haja profeticamente Haja Demais da unção do Espírito Era Seja cheio do Espírito Seja cheio do Espírito Você 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 Nesta noite Seja cheio do Espírito Seja cheio do Espírito Mergulhe nas águas Mergulhe nas águas Sem reservas Mergulhe nas águas Seja livre Solte-se Mergulhe Mergulhe Saia na sua zona de conforto Ah, tem um passo de fé Nesta noite Obedeça a direção do Espírito No seu coração Dance para o Senhor Próximo de diante do Senhor Sem braços de louvor Chore na presença do Senhor E põe as mãos Ore Clame Faça o que for preciso Mas obedeça Ao Espírito Eu Música Eu quero os danços Eu quero os dançarinhos aqui pra profetizar Vem nadar no rio Vem dançar no rio de Deus Vem, 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 vem Vem nadar Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Vamos lá! Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Pro teu irmão Vem nadar Diz pra ele Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Seja livre em nome de Jesus Nadar no rio de Deus Vem, 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 vem Vem nadar no rio de Deus Chama o seu irmão Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus E eu queria chamar aqui os nossos alunos do CTMDT Que estão vestidos com as roupas típicas Porque eles estão andando no meio de vocês Participando do congresso inteiro com essas roupas Mostrando a paixão do coração deles Então subam aqui E nós vamos convidar as nações Vem nadar no rio de Deus Nós vamos liberar o rio E vocês virão E beberão A palavra diz Os aflitos buscam águas E não as há Não as encontram Mas eu, diz o Senhor Abrirei rios no deserto E fontes nos meios do vale Para dar de beber ao meu povo Ao meu escolhido Ah, vamos dar águas para o aflito Vamos dar águas para o aflito Vamos chamar Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Vem, vem nadar no rio de Deus Vem, vem nadar no rio de Deus Qual país você está representando? Oi? Afeganistão Afeganistão Vamos chamar o Afeganistão Vem, Afeganistão No rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Queria chamar todos os estrangeiros Que estão aqui com a gente Vem representar a sua nação Nós queremos ministrar Vem os Estados Unidos Vem a Polônia Vem você que é estrangeiro Vem nadar no rio de Deus Nas nações da terra Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus E eu preciso, preciso de alguém Com a bandeira do Brasil aqui Vem Cavanesa Traz a bandeira pra nós Vem, Afeganistão Vem, Afeganistão Vem, Afeganistão Você está representando qual país? A Índia Oh, Glória Vem, Índia Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Você está representando? Japão Japão, vem nadar Vamos estender as nossas mãos Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Você? Americana Americana Vamos chamar os Estados Unidos Levantem suas mãos Vamos profetizar Vem nadar no rio de Deus Vem, vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus Vem nadar no rio de Deus E você? Costa Rica Costa Rica! Vem nadar no rio de Deus Costa Rica Vem nadar no rio de Deus